Olá a todos! Mais uma vez venho lembrar vocês sobre os conteúdos que a Epic Games disponibiliza gratuitamente todos os meses. Você pode acessar os itens pelo próprio launch da Epic Games e salvar todos em sua biblioteca. Neste mês de dezembro tivemos principalmente assets do tipo Environment, que podem te auxiliar bastante quando estiver trabalhando com o level design do seu jogo ou cena. Os conteúdos estão disponíveis para as duas versões da Unreal. Vamos dar uma olhada! Para começar temos esse incrível asset pack que com certeza pode ser útil para diversos tipos de projetos. O hospitality pack inclui uma vasta gama de modelos modulares para criar diferentes estilos de restaurantes, cozinhas, casas de banho e salas de jantar. Os itens são de altíssima qualidade com resoluções indo até 4K e contando com mais de 300 meshes no total. Segundo em frente temos o modular Gothic Temple. Aqui temos um cenário medieval no inverno que contém neve e vários meshes modulares. Nele você pode personalizar as paredes, árvores e colunas do jeito que você quiser. O que facilita ainda mais para uma boa personalização ao inserir novos projetos. Um pack muito bonito! O próximo mais um asset do tipo Environment. Dessa vez temos o Stylized Cube World. Que é um cenário típico de jogos de plataforma onde você pode montar facilmente seu cenário com uma enorme variedade de modelos como plataformas dinâmicas, obstáculos, vegetações, águas e muito mais. Esse asset pack deve funcionar bastante para jogos 2.5D ou isométricos, uma vez que neles é bem comum esse tipo de design. Temos um total de 100 meshes com colisões já configurada. Stylized Dynamic Nature é um cenário vibrante, estilizado e contém várias árvores, plantas e rochas únicas, assim como master material bem complexos para grama, águas e nuvens 3D. No projeto temos também vários partículas feitos no Niagara, como rastros de vento e folhas de árvores caindo. Além de um post-process material que funciona como um filtro para deixar a cena com um estilo de pintura. Em seguida temos o Stylized Track Pack. Que é um asset do tipo Blueprint e contém um modelo de caminhão estilizado dirigível com opções de caminhão de gasolina, caminhão baú e também caminhão de carroça. Apesar de serem estilizados, todos os modelos são super detalhados e além disso você pode utilizar eles também em primeira pessoa, o que é bem legal. E para finalizar, mais uma vez, a Epic disponibiliza um item permanentemente grátis e para seguir com a tradição, temos mais uma vez um ambiente estilizado. O Hand Painted Environment contém uma grande variedade de vegetação, edifícios, obstáculos, ruínas antigas e outros adreços. Além disso, o pack também inclui variança de verão e inverno em todas as texturas. E é isso, não deixem de dar uma passada lá no launch da Epic Games e adquiram esses produtos. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Obrigado.